Às vezes na vida, não basta crer, só há vento de ser. Suave entardecer Em que o teu rosto entalheceu Com um sorriso prometeu Um beijo que me não deu Doce tarde que partiste Quando a noite te escondeu Escurecendo à luz de um beijo Que já não aconteceu Em segredos que trocámos Sussurrados lado a lado Noutro céu nos encontramos Noutra vida, noutro fado O meu lábio desenhou O teu nome sussurrando Uma canção que te enganou Sem beijar Fui-te beijando Um beijo de mar e de céu Que o teu lábio prometeu Amor daçado por um véu Que a boca te prendeu Tanto abraço inacabado Tanta fúria por viver Tanto fogo em nós guardado O que não pode acontecer Suave entardecer Que em desejo e em segredo Fazes o amor crescer E calas a voz do medo O meu lábio desenhou O teu nome sussurrando Uma canção que te enganou Sem beijar Fui-te beijando O meu lábio desenhou O teu nome sussurrando Uma canção que te enganou Sem beijar Fui-te beijando Fui-te beijando Obrigada pelo teu som, Noah Caldas Então a mensagem do Manel para ti é Entardeceu naquela tarde Em que escrevi o poema que cantaste Eu estava triste Sentia-me uma criança magoada A caminhar pelas avenidas do desamor Foste perfeita a contar a minha história Deste-lhe a inocência do amor Pela tua idade E deste-lhe a dor Pelo teu som grave E assim foi Aquele suave entardecer Parabéns Aplausos Aplausos Aplausos